DJ Pompi Pedra, Pompi Pedra, o DJ Pedra da Cidade. No comando, DJ Pompi Pedra, Pompi Pedra, o DJ Pedra da Cidade. No comando, DJ Pompi Pedra, Pompi Pedra, o DJ Pedra da Cidade. No comando, DJ Pompi Pedra, Pompi Pedra, o DJ Pedra da Cidade. No comando, DJ Pompi Pedra, Pompi Pedra, o DJ Pedra da Cidade. No comando, DJ Pompi Pedra, Pompi Pedra, o DJ Pedra da Cidade. No comando, DJ Pompi Pedra, Pompi Pedra, o DJ Pedra da Cidade. No comando, DJ Pompi Pedra, Pompi Pedra, Pompi Pedra, o DJ Pedra da Cidade. No comando, DJ Pompi Pedra, Pompi Pedra, o DJ Pedra da Cidade. No comando, DJ Pompi Pedra, Pompi Pedra, o DJ Pedra da Cidade. No comando, DJ Pompi Pedra, Pompi Pedra, o DJ Pedra da Cidade. No comando, DJ Pompi Pedra, Pompi Pedra, o DJ Pedra da Cidade. No comando, DJ Pedra, Pompi Pedra, Pompi Pedra, O DJ Pedra, o DJ Pedra, A Cidade. Tchau, tchau.